SN News, reportar as dúvidas Grishon Dachon, baby Oi, fininho Yeah, baby, babai, babai, babai Baby, babai, babai, babai Atualmente tu notas que pisaste feio na bola Colocaste heroínas, nossa linda história Eu acho que falhei quando dei todas as pinas do meu coração Não soubeste usar, fizeste uma usa Baby, babai, é o fim da nossa história Baby, babai, entre nós não há mais volta Soubeste dar valor, enquanto tu podias Na verdade tu foste uma péssima companhia Baby, babai, quando eu tava para ti, tu não davas para mim E agora que tu notas que eu já superei Já queres voltar Foram de trata mal, é? Já queres voltar Agora tu me vejo com brilho de ouro Não tem mais volta Babai, babai, é o fim da nossa história Babai, babai Ok, sinceramente nem sei se eu mereço O golpe foi intenso e se me arrancou o peito Porque quando pediste eu só dei O devido valor e meu coração também Juntei, traíste minha confiança Outrora disse que estaria comigo na desgraça Em contrapartida foste atraída por diamantes Sem te importar, sem ser opção E ser tratada como amante Provocou A mais B Contigo a relação sofri quando o boy tenti Se eu soubesse não teria me envolvido assim Pois taí machucado Coração despedaçado e tu nos braços do outro gajo Mas superei Estabilizei minha vida e agora vivo tipo rei Tu queres voltar mas do passado não vivo, não somos eu Já notou que sou o tal Que o drip é full shine A decisão foi tomada então babai Baby, babai É o fim da nossa história Baby, babai Entre nós não há mais voltar Soubesse de dar valor Enquanto tu podias Na verdade tu faz-te Uma péssima companhia Baby, babai Quando eu dava para ti Tu não davas para mim E agora que tu notas que eu Já superei Já queres voltar Foro de trata mal Já queres voltar Agora tu me vejo com brilho de ouro Não tem mais volta Para babai, babai É o fim da nossa história Babai, babai E aí Obrigado É o fim da nossa história E aí Tchau.